E aí Na dignidade Falsidade não vai abalar Vendo e aprendendo Nessa louca vida Eu não tô de touca e não vou ficar Parado na sombra Como um parasita Esperando o meu lugar ao só chegar Eu vou buscar A F800 e a Mercedes Eu vou buscar Se a ver se aprendendo Nessa louca vida Eu não tô de touca e não vou ficar Parado na sombra como um parasita Esperando o meu lugar ao só chegar Eu vou buscar A F800 e a Mercedes Eu vou buscar